Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina, vim trazer um unboxing hoje aqui pra vocês de 7 pacotes, mais ou menos aqui 40 camisas de times tailandesas, qualidade 1x1, beleza? Depois eu vou virar o vídeo e vou mostrar certinho aqui pra vocês, abrir um pouco das camisas pra vocês verem um pouco mais da qualidade delas, tá bom? Bom, essas camisas aqui, pessoal, eu pago na média delas de 10 dólares, tá? Convertendo aí, sai uma média de 52 reais, 53 reais, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês todas as camisas aqui, vamos abrir aqui comigo. Você que quer aprender a cortar as camisas, pegar direto da ponte, cansou de ficar pegando com o intermediador, entra no meu curso, acompanha meu trabalho aí pra você conhecer primeiro, depois e mais pra frente, se você quiser entrar pro curso ou alguma coisa assim, você entra, tá? Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo tá meu WhatsApp, se você quiser comprar camisa de time comigo, se você quiser comprar meus produtos, coisas assim, e se você quiser tirar dúvidas do curso também, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, camisa aqui do Vasco, né? Essa aqui do Vasco também, Vasco, Vasco, acho que é tudo do Vasco. Cinco camisas nesse pacote, tá bom? Pois é, eu conto e passo pra vocês quantas camisas deram, tá? Meu Instagram também tá aí na descrição, tá, pessoal? Se vocês quiserem entrar acompanhando meus stories lá, minhas postagens, tá bom? Ó, o Manchester City, Manchester City, mais uma e duas do Napoli. Fechou? Esse pacote aqui, ó, é o maior de todos, vamos ver, eu acho que tem umas nove camisas nele. Tá até meio difícil de abrir esse pacote aqui. Vamos ver quais as camisas aqui, ó, tem uma, tô até curiosa pra você ver quantas tem. duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças mesmo, tá bom? Três do Corinthians, essa amarela. Uma do PSG. Essa daqui, pessoal, do Real Madrid, essa é a minha camisa mais vendida, foi a minha camisa mais vendida aí, eu acho que do meio do ano de 2023, e começo de 2024 também, ó. Essa camisa aqui vende muito, vem sozinha, não sei nem fazer foto dela que ela já vende. Uma do Manchester City. Aqui nesses pacotes tem o ouro, as camisas aí, 24, 25, tá? Camisa do São Paulo, patrocínio da New Balance. Camisa nova do Flamengo, uma, duas, mais o São Paulo, ó. Então aqui foram três, mais quatro camisas, sete peças nesse pacote, tá? Ó, tem mais quatro do São Paulo aqui. Próximo pacotinho, também tem ouro, camisa do Palmeiras, 24, 25, eu acho. Ah, não, essa daqui, pessoal, camisa antiga do Palmeiras, na verdade. Eram os pacotes que ainda estavam pra chegar, ó. Camisa do Manchester City, duas. E a camisa essa daqui é 23, 24, tá, do Palmeiras, não é das novas. Fechou? Sim, ainda estamos vendendo camisas das temporadas antigas, tá? Antes que vocês me perguntem. Esse daqui praticamente também, ó, só do São Paulo e do Flamengo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camisas. Uma do São Paulo e seis do Flamengo, tá? E aqui somente do Palmeiras da Nova, beleza? 24, 25, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis camisas, beleza? Todas da Nova, tá? Vou mostrar um pouco aí pra vocês da camisa. Ó, pessoal, contei aqui as camisas. Deu total de 43 peças, tá? Então, vou mostrar aí pra vocês. As camisas foram, como eu falei, foram quatro, sete pacotes, então 43 peças, tá? Vou abrir pra vocês as mais novas aqui, ó. Do Flamengo, vou abrir uma. Tem dez do Flamengo, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco aqui, ó. A do Flamengo, ela não é branca aqui, ó. Ela é meio que um prateado. Fechou? Ó, adidas aqui, bordadinho. Essa aqui é tamanho M. Nessa remessa aqui, eu só trouxe M é o GG, não vai durar nada aqui. Vou nem anunciar, vou só pra mandar alguns clientes aqui pra eles pegarem, porque se eu anunciar, dá até briga essas camisas aqui. Ó, tecido dela, eu particularmente não curti muito o tecido dessa do Flamengo, né? Mas ela é baseada na original, tá bom? Ela é idêntica a uma camisa original mesmo. Vou mostrar pra vocês uma de São Paulo também. São Paulo veio bem pouco, ó. Veio só seis peças. Peguei dela. Olha a camisa nova, né? Da New Ballas. Camisa Polo. Muito bonita. Ó, que top. Símbolo bem grandão. Só tem uma linhazinha aqui, só cortar ela. As estrelas, tudo bordadinho. Aqui a parte do Polo, né? Esse aqui é tamanho G. Aí uma manga no vermelho, uma manga no... Coisa, no preto. Mostrava a frase aqui que vocês... Sabia que vocês iam perguntar aí, ó. Sentimento que jamais acabará dentro do... Na parte de dentro do símbolo, né? Vou ver um plástico aqui pra proteger o silk. Fechou? Aqui o símbolo da New Ballas emborrachado. É isso aí. Vamos para a próxima. Vou abrir uma do Palmeiras também. Dessa G mesmo. Dessa remessa só veio na verde, tá? Eu não peguei na branca aqui. Vai chegar nos próximos vídeos aí. Vocês vão ver as brancas já. Símbolo bem grandão, né? Essa é do Palmeiras aqui. Eu tô tendo muita, muita procura mesmo. Vendendo bastante dela. Todas as novas, né? Sai camisa nova, o pessoal cai matando em cima. Ó. Essa aqui do Palmeiras tá muito detalhada, né? O tecido dela, assim, com todos os escudos que já foi, ó. Do Palmeiras, né? Não sei se tá dando pra ver certinho aí no vídeo. Essas camisas, pessoal, pra vocês que não conhecem, elas são idênticas às originais, tá bom? Todas idênticas. Você que nunca ouviu falar, ó. Dá uma olhada aí nos meus vídeos. Eu trabalho com essas camisas há mais de seis anos já, tá bom? Então, tem bastante tempo aí que eu revendo elas. Sempre trazendo bastante lucro pra gente aí. Muito bom de trabalhar. O melhor produto que eu trabalho são as camisas, tá? Porque nunca para de ter procura. Sempre tem lançamento. Sempre as pessoas estão querendo camisas novas. E o preço delas é muito bom pra gente ter um lucro aí de 100% até 200% aí em cada peça, né? Às vezes até mais, dependendo da sua região. Camisa aqui. Tudo do Manchester. Ó. Essa aqui o símbolo é bem no meio, ó. Do Manchester City. Vou abrir pra vocês verem depois, tá? Essa aqui eu trouxe quatro. Ó. Duas G, uma M e uma GG. O que eu mais vendo aqui disparada é G, né? Uma do Internacional, no G. Praticamente a maioria é tudo com cinco peças, tá? Cinco ou seis peças. Vamos ver aqui, vamos descobrir junto que eu não lembro mesmo. Ó. Camisa de São Paulo. Mesmo eu já estando com o Patrocínio Novo da New Balance, pessoal, eu ainda tô tendo bastante pedido dessa camisa preta, tá? Da Adidas ainda. Por isso que eu trouxe ela. Três dela, tá? E aqui a gente trouxe também a da Balmain, em parceria com o Real Madrid aí. Fechou. Próximo pacote. Vamos ver o que nos espera. Só a camisa vermelha, né? Ó, do Arsenal. Duas. E três do Benfica. Próximo pacotinho. Camisa do Borussia Dortmund. Três peças. E duas do Milan. Fechou. Fechou. Próximo pacote, façam mais dois, né? Tá difícil esse, hein? Camisa do Bayer. Duas camisas do Bayer. Uma camisa aqui que eu já vi que é minha. Essa aqui é pra uso próprio, feminina, tá? Da Universidade do Chile. E essa aqui do Celtic. Essa aqui eu trouxe uma vez, saiu super bem. Aí quando sai bem assim, eu trago novamente, né? Como é pra deixar a pronta entrega aqui. Vender atacado e varejo, tá, pessoal? Então, se você quer comprar pra uso próprio ou pra revenda, eu trabalho das duas formas, tá? Se você quiser comprar comigo ou você pode fazer o meu curso, né? E ter acesso direto da fonte e pagar mais barato, beleza? Ó, o Master United. Essa verde musgo tem uma ótima saída também. Mais uma do Arsenal e mais uma do Milan. Fechou? Vem essa aqui que eu quero ver ela. Essa aqui é no tamanho feminino, tá, pessoal? Bem menor, né? Tamanho G. Fechou? Ó, que da hora. Gostei bastante dela, por isso que eu pedi, né? Muito bonita, né? Camisa azul. Um azul bem vivo, né? Um azul royal. Ó, bordado aqui certinho. Bordado da Adidas bem no meio, né? E o bordado... Esse bordado aqui, né? E aqui a gente tem o patrocínio da Betano no meio da camisa. Muito bonita essa gola com branco. Muito show, gostei. Pedi ela lisa, né? Não pedi personalizada. E é isso. Vamos abrir uma outra aqui. Vou abrir essa daqui, ó. Que eu não abri em nenhum vídeo ainda, tá? Tem algumas camisas aqui que eu nem abro mais, pessoal. Pra não ficar tão enjoativo, beleza? Essa camisa aqui eu achei ela fina. Confesso, não achei ela muito grossa, né? Patrocínio da Puma. Mas bem bonita, né? É uma camisa neutra. Eu vendo muito bem camisas mais simples, assim. Mas só que ela tem bastante estampa nela, né? Mas não tem, tipo... Por exemplo, de cor, assim, ela é bem neutra. Ó, aqui a gente tem o selinho de autenticidade. Que é o nome do tecido, dry cell. Etiquetas internas, fechou? Ó, que bonito isso aqui. Parece ser uma camisa bem fresquinha, né? Porque ela é bem mais fina. Ó, as tagzinhas. Fechou. Vai ser alguma camisa de cheiro, né? E essa aqui do Celtic, pra vocês verem. Como eu falei, ela tem uma saída legal também. Ó. Bem bonita, né? E é isso aí, pessoal. Meu intuito hoje era gravar um vídeo mais rápido mesmo, tá? Se você quiser ver vídeos abrindo mais camisas e tudo mais. Só tá dando uma acessada no meu canal. Tenho bastante vídeo aí dessa forma, beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Todas as informações aí, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.